Policiais federais estão nas ruas para combater o contrabando de pessoas da Ásia para os Estados Unidos com passagem aqui pelo Brasil. Ah, mas o povo inventa cada coisa, né? Pra poder cometer crimes, né? Pois é, a Operação Laços de Sangue vai cumprir 13 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A Mônica Simões conta tudo pro Brasil. Ô Mônica, confesso a você que é a primeira vez que eu, na história minha, que eu fico sabendo desses tipos de crimes que trazem, no caso, as pessoas da Ásia, passam pelo Brasil, pra levá-las para os Estados Unidos. Confesso, é a primeira vez, Rafa, que eu fico sabendo disso aí. Conta tudo, minha querida Mônica. Pois é, Marcon, um esquema aí muito bem articulado dessa quadrilha que, com certeza, será desmantelada ainda hoje pela Polícia Federal. Então, acontece nesse momento essa operação da Polícia Federal, denominada Laços de Sangue, em diversas cidades do país, como São Paulo, capital, Santos, litoral, Salto Interior do Estado e também Uberlândia, Minas Gerais. São, ao todo, 13 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão de inquéritos, Marcão, que investigam aí o contrabando de imigrantes de Bangladesh, na Ásia, na Índia, para os Estados Unidos, com passagens pelo Brasil, através de ações humanitárias falsas. Então, Marcão, o objetivo dessa operação é sim encontrar aí os responsáveis por todo esse esquema, porque, Marcão, eles pedem o refúgio do migrante antes mesmo dele chegar ao país. Então, como funciona na prática esse esquema? Bom, os migrantes contratam esses contrabandistas para conseguirem aí vistos falsos ou casamentos arranjados para permanecerem no país. E Laços de Sangue, Marcão, tem a ver com a família, porque a família do migrante que fica em Bangladesh é responsável por pagar esses contrabandistas.